Bom dia meu papadinho! Oxente! Hã? Tá escondendo o que aí? Escondendo? Tô escondendo demais hein? Eu tô botando bem aqui assim ó Você acha que eu tava escondendo minha comadre? Você acha que eu tava escondendo? Hum hum Olha pra minha cara Vê se eu tenho cara de quem esconde as coisas Você escondeu Rafa Na hora que eu disse Bom dia eu vi você colocando aqui de dentro fazendo assim Botei bem aí Porque as galinhas bem que fica só subindo aqui Oxente! Vem comadre! Por favor! Por favor! Na hora que você sabe que eu tô cozinhando carne aqui em casa Você vem rapaz! Toda vez hein? Quando eu tô cozinhando carne aqui Você vem Hum hum Dessa vez já vou lhe dizendo Tô com três trabalhadores trabalhando bem ali E aí a carne que tem só é essa daí O povo E lá eles comem muito Comado que é você Não vai dar hoje não Pra poder almoçar aqui em casa não Sinceramente Não! Partica com essa carinha! Vem aí! Você pensa que eu vim e foi espiar a sua carne? E o que foi? Nada não Pera aí meu comadre! Vem cá! Não! Desculpa! Hoje eu tô tão mal humorado Hum O que foi? Não! Nada não Diga aí o que que foi minha comadre! Não! Você... O que que você veio fazer aqui se não foi espiar? Não! Porque tem um galo lá de dez quilos na panela de pressão Eu disse coitado do Edu cumpade Talvez não tenha nem carro lá na casa dele Vou lá convidar ele pra almoçar mais eu Mas você tá bem abastecido e muito enjoado Gente enjoado lá em casa Só eu mesmo Só eu mesmo Você cozinhou um galo minha comadre? Olha! Galo! Eu não convidei Se você entendeu como convite Já tá desconvidado Não! Desconvidado Não! Sabe o que que eu tava pensando? Que aí nós pode combinar minha comadre Fazer um combinadozinho Lá na carne de galo E aqui nessa carne de porco Não fala o seguinte minha comadre Você cozinha do jeito que você sabe cozinhar Com todos os temperos Entendeu? E eu vou fazer a minha comidazinha aqui Do jeito que eu sei fazer Você sabe que eu sou profissional Aí nós fazemos junto a panela Você sabe o que é junto a panela? Junta as panelas Aí em vez de você comer só carne de galo velho O galo é velho né? Não, mas não é muito velho não Pois é Porque eu tenho outro mais bonito lá Eu vou deixar só ele lá no terreiro não tem? Hum Aí o outro eu vou comer Porque faz dia que eu olho assim E passo a coxa dele Dessa grossura 10 quilos O galo lá dá 10 quilos Quase não mudo que eu consigo pegar ele Peraí Minha comadre vamos fazer o seguinte Junta a panela Eu boto o meu arroz que eu vou fazer A minha salada de tomate Que eu faço Aí E a minha carne de porco No óleo assado de panela Minha comadre nós juntamos tudinho E aí você faz um macarrãozinho Daquele jeito Com um queijo que você sabe fazer Aí nós junta tudo Minha comadre nós Para recomer Está combinado? Não meu padre Eu não vou não Porque você junta a panela Porque lá em casa tem macarrão Salada fria Ele tem aquele de maionese com Aquela guloseima lá Com batatinha e beterraba Aí eu fiz macarrão Aí eu fiz uma torta E isso tudo? Não eu estou bem abastecida meu padre Pode olha Deixa ele perguntar Você já comeu um assado de panela temperado No azeite de coco Me diga se você já comeu O que eu fiz? Meu padre Eu não quero nem saber De carne de gado De porco De nada Eu vou passar tanto de tempo Para me comer o meu frango Gostoso Do meu leite de coco Do jeito que eu fiz Com um pouquinho de caldo Para me comer carne de porco capaz Hum Não quero de nada Do meu leite de coco E porque eu ia me fazer